Existem dois tipos de críticas, críticas destrutivas, que são geralmente de inveja, e críticas construtivas, que tem seu sentido positivo de ajudar. O que fazer diante de uma crítica? Ouça primeiro, respeite o ponto de vista do outro, analise o que foi dito, faça uma autoanálise e tente melhorar. Seja grato às críticas construtivas. Elas sempre têm um convite de aperfeiçoamento e é um poderoso remédio contra a vaidade. Em João 7, 24, diz o seguinte, não faça críticas apenas pela aparência, façam julgamentos justos. Em Eclesiastes 7, 5, diz, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do touro.